E aí? Acordei agora, né? Como é que eu tô ferida? Mas só acordei assim tarde, porque hoje é sábado, né? Aí dá pra pessoa acordar... Mentira, acorda todo dia. É, eu vou mentir pra que eu não sei nada. Sempre acorda tarde, tem nada pra fazer. Aí nesse sábado, o que vocês vão fazer? Nada mudou, né? Meu Deus, tá com isso aqui, os filhos do ar-condicionado. Nada mudou. Quando eu abro a geladeira, eu vejo assim. Nem vontade de beber água, dá. Imagina de comer. Comer não, né? Tem uma goiaba pra morder. Pelo menos de quincar o dente. Eu, hein? Aí a pessoa vê assim, abro a geladeira, não tem nada, né? Aí com o que, ó? Um iPhone, né? É melhor pegar aqui. Botar na geladeira. Vê se dá pra comer. Porque a pessoa não tem nada na geladeira. Tem um iPhone, é melhor ver se rende. Vou deixar aqui. Vê se todo dia dá pra comer alguma coisa. Porque não adianta. Pra você ter um iPhone, não tem nada pra comer. É o que mais existe, viu? Gente pagando de rico. Eu, hein? Porque pelo menos não tem um dinheiro, né? Sem vocês que tem iPhone, não tem o que comer. Sei lá. Olha, gente. Olha só isso. Olha só isso. Eita, que orgulho da neta, hein, dona Estela? Você acha que eu sou menina, dona Estela? Não, você sabe. Vai te chamando aqui, ó. É, dona Estela, ele? Não, você falou... Não é neta não, dona Estela? Não, ele é meu neto. É homem. Você se recabou... Não, é esse que tá ragateando aí, pode... Não sei. Gente, eu vim almoçar com ela agora. Vem ver uma coisa, viu? Olha aí. Bota uma olhada. Foi olhada, Vinícius, aqui, aí. Irmão, a visita chegou aqui com tudo, viu? Tá com o pôr de dar gota, meu irmão. Pelo amor de Deus. Com o pôr de dar gota. Desculpa o palavrão aí, gente. Olha a pomonha, é 3 por 10, hein? Eita, olha o desmantelo. Ei, é um milhão dela, comemorar hoje é um milhão dela, é? Já comprou a cerveja pra comemorar seu milhão de seguidores? Compre mais, que é seu, o título é seu. Não tem que ajudar nada. Olha como é mal feito, cara. Parabéns, parabéns. Eita, coisa boa, parabéns. Parabéns. Vem, eu nunca vi maravilhoso. Parabéns. Louca, louca. Eu fiquei trifeira. Dizem que o cara é comigo, olha. Dizem que o cara é comigo, olha. Ai, meu Deus, maravilhosa. Vocês são incríveis, viu? Gente, já estamos comemorando aqui um milhão do Marcos sozinho aqui. Só pra convidados, né? Só pra convidados mais próximos. Só pra mais próximos. Ei, Juninho, eu tô pra convidados. Tem gente emocionada também, chadando com o Milhão do Marcos... Eu amei. Amor, você é monstro. Isso é feia mesmo, feia. Eu sou amassada. Eu sou amigas. Eu sou amigas.